Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje temos uma transformação muito épica que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mas vocês tem que deixar o like porque deu muito trabalho fazer essa skin, beleza? Então quando eu mostrar vocês vão deixar o like aí no vídeo, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e rapidinho, opa, 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 rapidinho, rapidinho Então deixa o like aí no vídeo galera se vocês querem essa skin, beleza? Porque se tiver bastante like eu vou mandar essa skin pra vocês porque ficou muito épica Agora fiquem com o vídeo que tá sensacional, beleza galerinha? Tamo junto, amo vocês, é nóis e falow! Ai, que droga, aí quando o Saruto ver essa coisa ele vai ficar furioso comigo Deixa eu ver como é que tá esse bebê Renegar Hum... O quê? Essa energia dentro dele? Ele tá se regenerando muito mais rápido e parece que o crescimento dele também tá sendo muito mais rápido Isso quer dizer que... Meu Deus O chakra dele se fundiu com o da Naomi Isso nunca aconteceu... Nossa senhora, ele vai ficar mais poderoso do que deveria Ou talvez era o destino, não sei Mas eu sei que esse moleque vai ser muito forte Quando o Saruto souber disso Olha isso que meu avô fez Ai meu Deus do céu, vai sobrar tudo pra mim depois Olha isso, pegou todo o muro da vila Ai meu Deus, isso vai custar muito caro Eu vou tirar isso tudo do sal... Não... Não... Não pegou na minha casa, né? Pegou... Tudo na minha casa Senhor Sasuke! Ah, não, Saruto O que que é essa destruição? Ah, Saruto, onde é que você tá? Descendo a escada Ah... Oi, Saruto Você viu o que o seu meteoro fez, senhor Sasuke? Ah, mas... Consertou, olha como é que tá bonito aqui, olha como é que tá bonito aqui agora Tá com um material diferente! Ai, desculpa Você tá destruindo mais ainda agora Você sabe que eu vou descontar tudo isso do seu salário, né? Não, 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 não faz isso não Vou descontar tudo do seu salário Saruto Eu vou descontar Ah, agora aí você não pode descontar de você mesmo quando você destruiu perto lá de Zutirra Mas os Zutirras não tem nada a ver com a Vila da Folha Não tem nada a ver? Claro que não Não tem nada a ver Não tá dentro da vila Ah, ah, ah Ah, o que que é isso que tá fazendo? Ah, são mini... pequenos... tidores Ah, 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 para Ai, será que a Mii e o cara estão bem? Então, eu ia falar pra isso agora pra você Falar o quê? Olha com seus olhos dentro dele Ah, pera aí Por que que... Por que que eu sinto uma energia... diferente vindo dele? É isso mesmo Por quê? O chakra da Naomi se juntou o dele O quê? Uhum Calma, calma, você tá querendo me dizer que meu filho Tá com a regeneração da minha irmã É isso mesmo Então quer dizer que ele Ele vai ser poderoso tanto em atacar Tanto pra se regenerar Pra se defender Isso mesmo Será que a gente fez certo de colocar eles dois aqui dentro? Eu acho que é o destino, talvez, hein? Será, vovô? Uhum Não é tudo Hã? Eu só espero que a Miss esteja bem ali dentro E que ela sobreviva a essa gravidez, sabe? Eu tô com muito medo de ela não aguentar, vovô Eu acho que ela vai aguentar, tá? Como tu pode ter tanta certeza? Bom, a gente pode, como eu posso falar Consolar um outro, entendeu? Eu tenho certeza, porque Olha a cura da Naomi É, eu espero que isso funcione mesmo Eu acho que ele vai nascer mais rápido também Como assim mais rápido? Olha o tamanho do bebê, como é que tá Mas faz tão pouco tempo que ela tá grávida Por causa da regeneração, já que tem uma regeneração super forte Quer dizer que os ossos, as partes dos corpos estão tudo, tipo Quase se formando mais rápido, entendeu? Se formando Meu Deus do céu Então eu vou ser pai definitivo mais sábado do que eu pensei? Sim Ai, meu Deus Eu tô até vendo quando essa criança nascer Ai, eu vou ter que educar muito ele, vovô Eu tô com muito medo disso Do que pode se tornar Ai, meu Deus, tá Mas agora eu tenho uma missão pra você, senhor Sasuke O quê? Agora você vai lá na loja de construção Que você vai comprar materiais pra consertar a casa e o portão da vila Ah, é? É, porque senão eu vou descontar tudo do salário dos senhores Só porque uma vez eu fiz você consertar a escola, tudo? Aham Aham Saruto, usa o mapa e o tira, igual antes E eu quero o muro igualzinho como tava, tá ouvindo? Saruto E depois eu vou olhar, tá bom? Se tiver errado eu vou descontar Ai Eu vou descontar agora por causa disso Kirin Você vai acabar explodindo a casa O Dê colocou fogo na lesma Ah Ainda Que raiva do vovô, que raiva Eu não acredito que eu tenho que ficar consertando essa coisa aqui Eu não acredito Ele vai ver, ele vai ver uma hora Eu vou usar um kirin bem nele, assim Ele vai ver, ele vai ver, Saruto Eu vou ainda dar o troco nele Ai, meu Deus do céu E meu neto, eu não sabia que ele fazia essas coisas ainda Parecendo ele criança Ai, já organizei tudo Tá tudo certo Meu trabalho está concluído hoje Ai, ai Meu Deus do céu Que dia mais cansativo Oi, filho Papai 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 Eu também fiquei com muita saudade de você, filho Papai Papai Como? Como que você deu vivo, papai? Como que você está vivo? Como? Eu não estou acreditando nisso Papai, me dá um abraço, papai É, filho O que? O que está acontecendo? Papai É você mesmo? Ai, ai Sou eu Você está me vendo? Você está de meu pai ainda Ah, é? Então Ah O que? O que? Isso foi uma ilusão que eu acabei de ver Não é possível isso Era meu pai Ah Você caiu direitinho Foi muito engraçado Você acreditou mesmo que era seu pai Ai, meu Deus Eu não acredito nisso Você Você me enganou Com uma coisa tão séria dessa O que foi? Você não devia Ter me provocado Com uma coisa tão séria dessa Que energia é essa? Você vai Pagar caro por isso Você vai pagar caro por isso Você não devia Ter brincado com isso Eu vou Acabar com você Você Não devia Que coisa é essa? Que coisa é essa? Eu nunca vi na vida Ter feito isso Ai, meu Deus Seu desinvocação Ah Ah Você não devia Ter feito isso comigo Você não devia Ter brincado com a coisa mais séria Da vida Você não devia Ter brincado com isso Não é isso? Você não devia Parece um chakra todo fervendo Parece um chakra de uma Biju Só que totalmente De um corpo só O que é isso? O que está acontecendo? Está vendo essa escuridão? Está vendo? Onde é que eu estou? Essa escuridão? Você Você É o único que consegue Atacar de longe agora? Não Onde é que eu estou? Você não Devia ter despertado Esse poder Minha Você não Você não Devia Ter despertado Esse poder Minha Você não devia Você brincou Com a coisa mais séria Com a coisa que eu levo Mais séria Na minha vida Que é o meu pai Ah Que é a coisa que eu mais levo A sério Ah Ah Você não vai viver Pra contar a história Aqui Você não vai viver Ah Que que é isso? Que fogo é esse? Que fogo é esse? Que fogo é esse? Ah Não Não Você não Devia ter brincado Com isso Tá me entendendo? Me deixa sair Eu vou deixar você ir embora Porque eu ainda estou consciente Mas se você voltar aqui Eu prometo que eu vou acabar com você Eu vou acabar com tudo Que você mais gosta Você tá me ouvindo? Agora você Saia Daqui Ah Sai da minha vila Que modo Que modo é esse? Que 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 tá acontecendo comigo? Ah Que força é essa? Que chancar é esse? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo comigo?